Mas o cheque estava ali, preenchido, na mesa, só voltaram a preencher, a Luísa não quis assinar. Ah, mas... a Luísa? É. Mas isso faz o menor sentido, porque se ela tinha mandado fazer o cheque, é porque ela tinha aprovado o seu projeto e o orçamento. Mas claro que estava tudo aprovado, Silvio, tudo estava aprovado, mas por causa dessa reunião maldita, essa maldita reunião que me estragou com tudo. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra, Dígio? Olha, como eu penso, na minha cabeça, coisas... Como foi você que me apoiou, entende, para fazer o caderno de receitas da Mama Vitória, entende? Logo, se você me apoiou e eles estão contra você, entende, então não vão querer me dar o dinheiro para me mandar o caderno de receitas para a gráfica, porque indiretamente eles acham que estão apoiando você. Pelo amor, que isso é um absurdo. A ideia é sua, o trabalho é todo seu. Eu estou fora disso. Sim, nós dois sabemos disso, mas a Luísa não. A Luísa também está contra isso? Olha, é possível, Luísa. Se ela não é minha amiga, ela finge muito bem, porque no almoço de hoje ela se mostrou muito minha amiga. Está bem. Está bem, eu almocei com o Ciro, sim. E daí? O que tem de mais? Das duas, uma, Luísa. Ou foi um almoço de negócios, ou foi um almoço romântico. Nas duas hipóteses, você está redondamente enganada, querida. Porque em sendo um almoço romântico, você saiu para almoçar com o meu namorado. Com o namorado da sua irmã, sabia? E em sendo um almoço de negócios, você também está errada, querida. Porque você saiu para almoçar com a pessoa que está ameaçando os negócios da sua família. E aí você escolhe, Luísa. Qual das duas hipóteses é mais fácil sair? Mais fácil... O mais fácil é sair daqui. Dessa reunião. Mas antes eu quero deixar bem claro um ponto. Todos vocês... Todos os olhares ficaram me condenando por eu estar defendendo o Ciro. Por eu ter almoçado com o Ciro. Por eu ser amiga do Ciro. Em nenhum momento eu senti que tinha alguém do meu lado. Não tinha ninguém do meu lado. Em resumo... Vocês estão com tanto medo que por um instante chegaram a pensar como a Luísa dirige bem a empresa. Como tem capacidade de fazer funcionar as cantinas independendo de onde vem a concorrência. Em resumo... Eu acho que essa reunião foi feita não para combater o Ciro, não. Mas para colocar em dúvida a minha capacidade de trabalho. Sendo assim... Eu não vou discutir. Eu não vou me desgastar. Não. De jeito nenhum. O meu cargo está à disposição, mama. A senhora pode pensar em outra pessoa para colocar no meu lugar. Bem, se precisarem de mim para dar alguma instrução à pessoa que for me substituir, as tuas ordens. Certo, tio? Certo, Benito? Luísa, cara. Olha, Bela. Mas ninguém aqui está querendo que você saia da empresa, hein? É claro que você é muito eficiente. É claro que todos aqui confiam no teu trabalho, na tua capacidade. O Benito mesmo, que trabalha lá com você e está toda tarde lá, ele sempre vive me elogiando você para mim. Fala para ela, Benito. Fala. É, Luísa, isso aí é verdade. Realmente, eu acho que não conheci, não conheço e nem conhecerei uma executiva tão dinâmica quanto você. É. Por isso, eu acho que não tem o menor cabimento você colocar o seu cargo à disposição da mama, assim. Para falar a verdade, eu acho que você, prima, está pisando na bola. Alguma dúvida de que todo mundo aqui gosta do seu trabalho, Luísa? Desculpa, mamãe, mas não é só por isso que eu estou colocando o meu cargo à disposição, não. Se essa reunião foi feita para todo mundo se armar contra o Ciro, eu tenho que ser sincera. Eu não vou lutar contra ele. Nunca. Melhor entregar o cargo agora, né? Eu acho que você deve ir para casa e pensar com calma. A sua decisão foi tomada no calor de uma discussão com sua irmã. Eu vou para casa. Eu vou pensar. Mas eu não vou voltar atrás, não, mamãe. Tchau.